A diversão das férias parece estar garantida quando a garotada brinca na água. Para Isabela, esse é um dos programas favoritos do verão. Mas este ano, a brincadeira deixou uma lembrança nada agradável, a Otite. Eu acordei de madrugada. Eu estava com dor de ouvido. Foi muita diversão, muita água, mas também muita dor de cabeça. Na verdade, dor de ouvido. Basta o verão chegar para os casos de Otite se multiplicarem. Nessa época do ano, a incidência da doença aumenta em cerca de 70%. E a água em que todo mundo quer se refrescar na estação é justamente a grande vilã. Isso porque ela facilita a remoção da cera que protege o canal auditivo. Também pode ser fonte de contaminação. A umidade ainda favorece a proliferação de fungos e bactérias. As Otites que acontecem com maior frequência no verão são as Otites externas. Provavelmente pelo excesso de exposição a água, manobras bruscas com cotonete. Dependendo da localização no ouvido, a Otite pode ser externa, média ou interna. Além de dor, os sintomas incluem febre, coceira, secreção e sensação de ouvido tapado com baixa na audição. A Otite interna também causa tonturas. É a famosa labirintite, mais rara. No inverno, a mais comum é a Otite média. Ocorre mais com mudança de temperatura, tempo frio. Geralmente está relacionada com resfriados, processos virais. No caso da Gabriela, a suspeita é de que o problema tem a fundo alérgico. Ela tem tendência a produzir muita secreção no ouvido e sofreu com Otite de repetição. A Gabriela teve a primeira Otite aos três meses, depois se repetiu aos cinco, aos sete e aos oito meses. Ela teve quatro Otites bilaterais e então a indicação da Otorino foi a colocação dos drenos. Como é que ficava a mana quando tinha uma Otite? Eu não conseguia dormir, só chorava, não conseguia mamar. É bem difícil, assim. Quando a gente optou pelo dreno e deu certo, foi um alívio. O dreno ajuda a secreção a sair e ainda oxigena o ouvido, prevenindo novas infecções. Para tratar a Otite, siga sempre as recomendações médicas. Nada de soluções caseiras. Até o cotonete é inimigo. Eu até aconselho os meus pacientes a retirarem a cera, secar o ouvido com toalha. Jamais botar o cotonete. Eu vejo muito em crianças, mãe que limpam o ouvido e causam lesões, ferimentos na parede do conduto, que é uma porta de entrada para o germe, e até pelo rompimento timpânico. Pode chegar o rompimento timpânico. Obrigada. 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 Obrigada.